Oi meus amores, muito bom dia. E aí, como vocês estão? Por aqui tudo bem? Dormi super bem, dormi cedo. E aí, já era. Aí gente, hoje temos fotos. É foto de quatro meses, mas eles vão fazer cinco agora dia vinte e sete. Mas como eles nasceram prematurozinhos, a gente deu uma atrasada, né? Porque não conseguia levar eles pra fazer foto tão prematuros, né? Então, sempre tá um meizinho atrasada as fotos. Minhas calças trinta e seis já estão servindo. Hoje eu estou com uma delas, lógico, as que estica, né gente? Porque aquelas que não tem nada de estresse não é. Mas também tá ótimo. Tá ótimo não, tá maravilhoso. Sempre quando eu vou falando com vocês e vou me maquiando, vocês ficam curiosas pra eu falar sobre as maquiagens, né? As que eu uso, as cores. Se vocês quiserem, amanhã eu faço tudo que tem aqui na minha maleta de maquiagem, o que que é o básico, o que que eu tenho a mais sempre, né? Aí eu passo pra vocês. Tô fazendo rápido porque eu já tô atrasada. Gente, tem uma novidade pra mim. Eu tô super feliz. As pessoas falam, ai, mas esse liga muito pra corpo, pra peso. Ligo mesmo. Ligo, ligo mesmo. Cheguei aos 57 quilos. Esse finalzinho tá sendo bem difícil pra perder, mas nada impossível. vou fazer minha cirurgia. Vou fazer minha cirurgia, como eu falei pra vocês, mas eu quero fazer bem magrinha, sabe? Eu quero chegar aos 55 quilos. Fiquei com medo de me pesar porque comi muita besteira lá em Araçatuba, mas não sei pra onde foi, graças a Deus. Dei uma secada, Brasil. Hoje temos foto e temos pediatra. Vamos ver quantos quilos dessa molecada tá, gente. Gente, ontem eu doei tanta roupinha, tanta roupinha, tanta roupinha, tanta roupinha que eu falei, Gustavo, será que ainda tem roupa? Porque eu dou as roupas pra tia Maraísa. É uma das babás dos meninos. Acho que também já foi da Aila, enfim. E as duas filhas dela tiveram filhos homens, cada uma a um, alguns dias depois do meu. Então dá certinho, tipo, as roupas que não cabem mais nos meninos, ela dá uma pra cada. Legal, né? Por isso que eu não falo que eu vou doar, porque um monte de gente... Mas é que eu já tenho pra quem dá. Hoje só, tá vendo que os cílios estão... A gente passa o rímel assim, ó, pra lá. Em vez de passar pra cima. Ela fala várias outras coisas que tem que fazer, só que hoje eu tô corrida. Não deu tempo. Então, amanhã que eu vou sair, mas eu saí com calma, vou me arrumar com calma. Eu vou fazer pra ver se funciona, mas... Já deu pra ver a diferença de puxar ele pra cá, em vez de pra cima. Gostei. E é super fácil. Ela falou que são para os iniciantes, tipo eu, que não sei fazer nada. E é isso, gente. Eu já volto. É lógico que eu não vou deixar de mostrar, gente. Olha aqui. Cinco meses, calça 36 e 57 quilos. Muito feliz, mas eu sou muito focada, muito dedicada. Não é fácil voltar de uma digestação gemelar. É muito difícil voltar. Ainda mais depois dos 30 anos. Parabéns. Gente, depois dos 30 anos, é muito... É muito difícil perder peso, né? Principalmente depois da... Quando é a segunda gestação, né? Todo mundo fala que a segunda gestação é mais difícil para o corpo voltar. Então, só eu tô... Vou fazer 33 anos. É... Segunda gestação e a segunda gestação gemelar. Então, assim... Eu tenho muito orgulho de mim, muito mesmo. Pelo foco de cada dia. É... Quem vive comigo sabe o tanto que eu me esforço. Ai, Barbie, mas por que você liga tanto para corpo? Eu ligo. Porque isso é autoestima. Então, eu tô muito feliz e vim compartilhar com vocês. Porque eu compartilho tudo com vocês. Porque eu amo vocês. E... Faltam dois quilinhos para eu chegar no que eu quero. Espero que eu quero ficar nos 30... É... 30... Não, né? É... 55 quilos. Antes de eu engravidar, eu tinha... Antes de eu engravidar da Ayla, eu tinha 48 quilos. Mas aí eu fiz tratamento para engravidar nas duas vezes. Enfim. Mas... Atingi... Tô quase atingindo o meu objetivo. Mas eu tô muito, 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 muito feliz. E o que eu tenho para falar para todas as mamães e as pessoas que estão tentando emagrecer... É... É o foco... Aqui dentro. Você não pode se enganar. Pelo contrário. Você tem que manter o seu foco sempre. Ou mais difícil que seja. E eu tô feliz demais. E bora. Chega de falar. Vou sair. Beijo!